E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a FRX e galera no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um novo jogo que está em desenvolvimento, que no caso é o Nas Estradas do Brasil. Eu já trouxe vários vídeos mostrando novidades aí que estão confirmadas para a sua primeira beta, e nesse vídeo eu vou estar mostrando uma imagem liberada diretamente da Direction Games de como que está o desenvolvimento do game. Então vem comigo até o final desse vídeo, já não esquece do seu like, da sua inscrição e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado aqui ao Nas Estradas do Brasil aqui no canal. E se não for pedir muito, segue lá o Instagram do canal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E bom galera, antes de eu mostrar a imagem de como que está o jogo, como que está o seu desenvolvimento, ele já está sendo desenvolvido já faz algum tempo, e até agora a Direction Games, que é a produtora aí do Nas Estradas do Brasil, não divulgou nenhuma data de quando que vai estar saindo esse game. E outro lembrete também é que essa gameplay que está rodando de fundo é do Aerotruck Simulator. Eu coloquei essa gameplay aqui pelo motivo que o game ele não contém gameplay, então não confundam, não se iludam aí que essa gameplay de fundo é apenas uma gameplay ilustrativa do Aerotruck. Para o vídeo não ficar muito chato, né, só mostrando imagens e não ter nenhuma gameplay de fundo rodando. E bom galera, como eu falei aqui no começo do vídeo, o Nas Estradas do Brasil é um novo jogo de caminhões brasileiro para Android. Ele já está sendo desenvolvido já faz algum tempo, eu já trouxe vários vídeos aí falando novidades aí que a Direction Games acabava liberando. E atualmente esse jogo aqui contém alguns caminhões confirmados, como o Volvo FH, o Delivery, a Mercedes, de reboques confirmados para a sua primeira beta, a gente tem o reboque de cimento, o rodotrem, o tanque, a carga de madeira, o canavieiro e também o boiadeiro. E ontem a Direction Games acabou liberando uma nova imagem de como que está o game. E essa imagem é essa que está aparecendo agora para vocês, que no caso é o meter na carga de madeira. Como vocês podem ver aí, é o conjuntinho, né, que eles acabaram fazendo. Essa imagem já é dentro do game e como vocês podem ver ele aparenta estar em uma área urbana, né. Como vocês podem ver tem o cone ali, também tem uma construção de fundo, não dá para saber o que é ao certo, mas é uma construção bastante grande. No lado esquerdo da imagem, lá no fundo, aparenta ser até um viaduto, né, um viaduto ali na área urbana. E, cara, está muito bacana mesmo. E para a galera que vai perguntar por que está escrito meteoro ali no quebra-sol aí do caminhão, é porque eles não podem utilizar o nome original aí de um modelo de um caminhão ou até de uma empresa. Isso aí é coisa judicial, né, isso aí não entra assunto, né. O assunto aqui é questão de novidade, não é questão aí disso aí. Mas, para quem é curioso aí, já estou dando uma palhinha, por que está escrito meteoro ao invés de meteor? Até de legenda dessa publicação, eles colocaram o seguinte. Seguimos trabalhando no desenvolvimento do jogo, mas ainda sem data para lançamento. Mas, cara, olhando para essa foto aqui dá a entender que o jogo já está bastante concluído, né, já está em fase final. Não vou estar confirmando a vocês, porque pode ser que eu esteja mentindo aqui, mas aparenta muito que o jogo já está bastante avançado, né. E acredito eu que não vai estar demorando tanto para esse jogo estar saindo, porque o jogo está bastante bacana, né. A galera está pedindo, eles já não estão dando datas para não estar iludindo o público, para não fazer tipo que nem o GTS 2. Mas acredito eu que não vai estar demorando tanto o game para estar saindo a sua primeira beta. Mas então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Se você gostou aqui do vídeo, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, a sua inscrição. E também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado aqui ao Nas Estradas do Brasil. E também aproveita e comenta aqui embaixo o que você está achando do game. E obviamente se você não seguiu o Instagram do canal, vai lá e siga, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas então é isso, valeu, falou e fui!